Abertura Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar em primeiro lugar as subvenenas da Escola de Dança de Porta. Ensaadas pela professora Elsa Aleixo, com uma coreografia que reúne os grupos de trabalho adultos e infantis. Obrigada e até já. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos continuar agora com a apresentação dos alunos de hip-hop infantis, chamadas Preto no Brão. Ensayadas pela professora Isa Farinha, vão apresentar uma coreografia alegre e divertida, com muito ritmo e estilo. Boa continuação. Até já. Obrigada. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Oi, folks. Desculpa lá esta minha intromissão mas eu pensava que isto era uma aula Afinal, vim aqui assistir a uma gala, a uma gala de ouro. Realmente, isto é um, para um primeiro espetáculo de fim de primeiro período, realmente nós devemos todos ficar orgulhosos destes jovens e era isso que eu pedia uma salva de palmas e eu venho a pedir-lhes a perguntar e estar a ver este jovem. Este dia, entre tantas semanas, que o que parece desaparecer ao título do palco, que viessem aqui ao palco também a agradecer. Eu não sei se elas estão por aí, mas as pessoas estão aqui a dizer que elas estão aqui espalhadas e eu também para elas uma salva de palmas. E também chamava a professora Isa, a professora Elsa Aleixo e a professora Helena, que também fazem parte deste nosso grupo e de muito esforço. Eu acho que os nossos colaboradores da Câmara, mais que as próprias professoras, eu realmente quero dar os parabéns a estes jovens, a estas crianças, pelo seu empenho e pela sua vontade de trabalhar. É para isto que nós, como Câmara Municipal, e eu cheguei aqui um bocado em cima da hora, estamos a tratar do novo orçamento e é por isso que eu não fico arrependido de despender muito, uma grossa parte do nosso orçamento municipal para este tipo de espetáculos, para estas atividades, principalmente para os nossos jovens do Conselho, porque eles são verdadeiramente, e eu aqui tenho a certeza que no futuro, o nosso Conselho tem futuro e Portela, e o Conselho de Portela não pode parar com estes jovens. Mais uma vez, muitos parabéns a eles. Não podia deixar aqui... Também dar os parabéns a vós todos, aos pais, aos irmãos mais velhos, aos avós, aos tios, que também vocês, nós temos que agradecer que é quem está aqui deste lado, mas também é pelo vosso esforço de os trazerem às escolas, de estarem aqui nestes espetáculos, que o incentivo é muito maior. Parabéns aos pais, parabéns aos avós, aos tios e aos familiares. E porque estamos numa época de Natal, também não podia deixar de os ter aqui hoje com este auditório repleto, foi para isso que nós fizemos o investimento. Os tempos estão difíceis, se calhar já não podemos fazer grandes obras, algumas serão feitas, mas vamos sempre investir na formação dos nossos jovens, sempre no futuro, e de certeza que eu vou manter essa situação. Mas como também estamos na época de Natal, mais que tudo, desejar-lhes um bom Natal, cheio de amizade, cheio de saúde, e que nos dê elenco para nos próximos tempos continuarmos a lutar pelo nosso futuro. Certeza que estes jovens, tal como eles, se empenharam há pouco na peça e lutaram para que ali o nosso velhote pudesse se tornar bondoso, está bem que nós vamos de certeza lutar no dia a dia e vamos de certeza encontrar melhores dias e melhores caminhos. Um bom Natal a todos, obrigado pelo vosso apoio que têm andado ao município, um belo e um bom ano para todos. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.